Pedalando aqui na Rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 142, uma pena encontrar um animal tão lindo atropelado num lugar desse, um lobo-guará. É, nossos animais estão acabando, a cidade vai tomando conta da selva e nossos bichos vão morrendo atropelados pela modernização e nas rodovias. Uma pena, uma lástima para a natureza. A CIDADE NO BRASIL